Eu sou Andressa Caripuna, vivo na terra indígena Caripuna, Porto Velho, Rondonha. Nós, povo caripuna, sofremos muito com a invasão da nossa terra. Nós sabemos o que a terra é para nós. Ela é a vida, ela é a mãe. Os guileiros estão por todos os lados. As invasões estão ainda acontecendo, os madeireiros, os garimpeiros, mas a gente não pode despeder a esperança. A gente sempre fala que a gente precisa estar vivo, lutando contra o inimigo invisível para continuar a luta com o inimigo presente. Muitas vezes são invasores dentro do território. Nós estamos gritando, pedindo socorro, nos ajuda a defender a nossa terra. Eu defendo a minha terra como minha mãe, meu pai e meus antepassados defenderam. Eu quero deixar uma terra livre de invasores para meus filhos, meus netos, para os netos dos meus filhos. E é triste, porque a gente está perdendo os idosos, mas a gente está brigando mesmo, a gente está na luta. Para a intercessão de Maria, a mãe da Amazônia, eu pedo para os mais pobres, os mais indifícios daquela cara região, mas também para aqueles de todo o mundo. E eu pedo para que ninguém tenha assistido, a assistência sanitária, curar as pessoas, não risparmiar pela economia, curar as pessoas, que são as mais importantes da economia. Nós pessoas somos templos do Espírito Santo, a economia não. Estamos falando de um momento onde o Brasil, onde a população brasileira precisa se atentar para os seus governantes e cobrar juntos uma atitude, seja por via jurídica, seja por via de melhor distribuição dessa renda, dessa terra, do direito à terra, e seja por uma consciência global do nosso país de que nós precisamos preservar essa floresta para continuar ganhando com ela, para continuar tendo os recursos e as benesses que ela nos traz. Legenda por Sônia Ruberti